Música O X-Portown é serviço militar, ele não quer ser chamado para o JT Vamos ter que arranjar uma day carry para nos acompanhar que o botão agora vai mais para as sidelines que a Vizag não bando a Akali bando melhor em vez da Akali tem PTSD é tramado este jogo é tramado este jogo é tramado vamos isto, vamos isto isto e isto secondary é o que? eu estou a curtir levar aqui isto fica bastante tanky não é tão bom para além quer dizer, se não é tão bom para além vamos assim, vamos jogar TF-AD em princípio vamos jogar TF-AD vamos assim é meu reboot o it-send, é o it-send é muito fixe ele está muito fixe a landing phase não é tão fixe de jogar mas com 2, 3 itens é incrível é mesmo incrível o broken eu acho que não diria ainda que está broken mas está fixe press de ataque press de ataque acho que contra o Huawei achas que é Gragas mid? Huawei suporte? impossível o Gragas agora também dá para jogar em todo lado mas não é Gragas suporte? face-ras Gragas suporte um bocado estranho linda linda não precisas de 100% o que eu mais gosto é este híbrido on hit em que tu vais Kraken e Rapid Fire dá-te 2 itens de crit e depois vais on hit a seguir fiz com 40% de crit eu não espentei ainda o full crit mas ficas tão mais tanky com esta build que eu acho que não se justifica estás a ir full full squishy tens que flashar já foi o VAR está a dar um dano mesmo que é incrível olha para isto não consigo aproximar dele porque as Gragas parte-me todo mas eu acho que o mote é aqui ou não e se você vai que ele ficou um de vida tem que ganhar os dois sums só que esteve flash para dois sums eu acho que não devia ter dado logo o stun devia ter iniciado sem stun e punha a seguir depois o gajo já não conseguia reagir vai puxar mais uma ah shit iam Tens que puxar mais uma. Desconcivo o bot. Não vou pingar já para eles perceberem. Ah, mera. Bora, bora, bora. Nice. A rodaveira tens que... Não tem flash. Não precisava de flashar, ela não tinha flash. Estou morto. Tinha que sair gold card mesmo assim. Ah, ela está tão fed. Mas foi um grande timing de ganho que eu tinha acabado de gastar a carta. Estou a não levar com isto. Foda-se, outra vez um de vida. Que caga, meu. Ei, estás em tal lado. Tens flash? Há potencial. Vamos. Acho que não preciso flashar, peraí. A, D, T, F. Opa! Oh, shit. Está-lhe tão bonito com o Torlind. Mas o cara ainda tinha o ulti. Eu já tinha flash, ou não? Eu tinha que flashar o ulti dele ali. Tu ir, tu ir. Não tem ulti, o gordo. Ai, o auto reset é tão incrível, meu. Oh, 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 oh. Não tem visão! Foda-se, meu. Foi o Red Trincadela que me lixou, não foi? Andá, o Varjo vai-te matar. Onde é que está a Lilia? Acho que nós não ganhamos isto. Com o Nunu, talvez. Vamos. Está tão fun de jogar este TF. A, D. Ai, se isso acerta. Está tão bom este TF, meu. Que delícia. Eu estou squishing ainda. Grande arrow, meu. Grande arrow, zurra. Vai. Vou morrer! Ai, o ulti do Urgot. O ulti do Urgot. Passou ali por mim. Eu tenho fomeca do gás. Não sei que seja o único carry, que era dizer tipo 1 hit. Que filha da puta de damage. Tanto true damage? O que? Fiz metade de true damage? O que? Fiz metade de true damage? O que é que é que é que? Mata! 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 Tu viste ter ido. Vais morrer a mesmo. Fiz metade de true damage. Eu colo meu ulti de tiro. É benches a dele dele. Fiz metade de true damage. Fiz metade de true damage. Ah, não. Tinha que me dejar para baixo. E nesse vídeo para baixo não é? Pode ser. Ai, vou morrer para outro gás. Foda-se, man. Não queria-te que me aflares para a divisão do VARES. Ah, também está bué. Que incrível. Não lhe faço quase damage nenhum. Estão deslocavando. Ok, acho que matamos os dois. As passaradas... E daí, não sei. Acho que ela não tem move speed para lá chegar. É, ela tem o shield. O fight não perde de vida. Ai, shit, o ultimo do Rigote já perde. Chega em tempo para o ultimo. Foz! Fuck, isto é que está a ficar difícil. Ok, eles ficaram com o Baron, não é? Ainda apanhou o gajo. Bem, Serafim! Ali eu não perde de vida, nós temos anti-heal. Temos anti-heal. Não perde de vida, incrível. Temos mesmo anti-heal. Ainda se vai embora, não acredito. Não perde de vida. Boa arrow. Vai tudo morrer? Ai, 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 ai. Eu não tenho visão do gajo, não acredito. Os gajos têm Cleanse. Estou quase com 3000 de vida só de runas, é incrível. É completamente incrível. Ai, quase que era um outplayzinho tão bonito, meu. Eu não dei dodja de tudo. Estão fight-ares? Estou tão Boy's. Estou um tanque. Estou doğru. Flávio. Estou muito mais, mas não vai para, não vai para. Ai, que lindo, 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 lindo Suicidei-me Não, o final foi o orto Não deixa, não deixa, não deixa Não deixa Não estou de chegar a dormir, acho Estou a perder a attack speed toda do item Estás a perder a attack speed toda do item Como assim, que attack speed, qual item Tanca, tanca, mal feito, tanca esta porra É isso, tanca esta porra Não perdes vida Estou para o attack speed da PB Eu já estava com botas, tipo Como assim estou para o attack speed da PB Dá-me mais damage do que só as botas Vendo jogo Ah, já tenho 2.50 com o item Ok, estou a perceber Mas pronto, ok Mas tipo, entre botas ou PD A PD dá-me crit Dá-me attack damage A PD dá-me attack speed da PB 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 Obrigado.